E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um produto maravilhoso, mas antes, sou a Gisele, líder empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo. Se você quiser comprar a Tupperware, se você quiser se cadastrar na Tupperware, entre em contato comigo no 19 996378854, o telefone fica na tela durante todo o vídeo, galera. Hoje eu vim mostrar essa coisa mais linda aqui, que é esse fundi da linha Chef Cerels. Gente, eu sou péssima pra falar inglês, admito. Esse produto aqui, ele é um produto importado, tá? Eu consegui trazer aí de fora pra vocês. Não é um produto que eu tenho quantidade pra venda, até porque os produtos importados têm um preço um pouco mais elevado, né? Então, qual a intenção desse vídeo aqui? Mostrar esse produto que eu achei um máximo, achei maravilhoso, pra vocês conhecerem, saberem que existe, né? Esse aqui em si, eu vou tá rifando lá no meu grupo de vendas. Eu não sei se a hora que você estiver vendo esse vídeo, eu já vou ter feito ou não a rifa, mas será por lá que a gente vai tá vendendo ele, né? Até por conta do valor, tá bom? Como que é composto, como que funciona, o que que é esse trem, né? Fundi, né, galera? Quem não conhece, né? Nós amamos em casa. Você pode fazer um fundi de, tanto de salgado quanto queijo, salgado quanto doce, né? Que é de chocolate, que a gente adora. O salgado em si, geralmente, é um molho de queijo que é feito, tá? E fica aqui nessa parte da cumbuquinha aqui de cima e ele é aquecido, né? E mantém aquele queijinho bem quentinho, aquele molinho, pra você colocar uma carne, uma linguiça, um frango, um pão, né? Enfim, batata, vem vários itens aí que a gente pode tá comendo aí, confundir. Aqui nessa base, não sei se tá dando certinho pra vocês verem, mas aqui na base a gente tem essa cumbuquinha, vamos falar assim, que é aqui que a gente coloca o álcool, tá? Então, você coloca o álcool aqui e dosa o fogo que você quer que saia e a hora que você quiser que apague, você vai vir com essa parte aqui e colocar. Olha que legal. Então, na hora que você estiver utilizando, você vai colocar aqui, dá pra ver certinho na produção? Você vai colocar aqui a cumbuquinha, tá? E vai dosar aqui o fogo, tá bom? Quando você quiser que apague, aí você vai vir com esse daqui, né? E vai colocar aqui e ele vai apagar aí, né? Logo, logo, tá bom? Ele é composto aqui por seis pazinhas, que são os pegadores, né? Pra gente tá compartilhando, cada um ter o seu, né? Se Deus quiser, logo tudo isso vai passar, né, gente? Ai, que saudade de comer aquele pedacinho que o fulano tá comendo, não é? Quantas vezes, né? Quanto que a gente sempre um pega do outro, né? Agora nunca mais, gente. Então, olha lá, ó. Tem aqui a pontinha do cinzinha, aqui tem um azulzinho, isso que eu achei legal, cada um é de uma cor, ó, amarelinho, margarita, sei lá, né? O verde, aqui tem um branquinho e tem um pegador laranjinha, tá? Não sei se vocês repararam que eles estavam todos certinho, por quê? Tem essa parte aqui de cima, olha só, que separa, tá? Faz com que cada um fique no seu espaço, cada um no seu quadrado. Aí vem essa parte que é a cumbuquinha de porcelana, gente, olha aqui tudo que é esse produto. Aí, esse daqui, cadê? Essa aqui, gente, achei o máximo. Olha a panelinha, gente, que show! Essa panelinha aqui por dentro, ela vem marcadinha, ela é de um litro, tá? Então, ela tem toda a marcação aqui por dentro dela. Ela vai em todos os tipos de fogão, praticamente, olha só, que eu conheço, vai em todos, que é o eletrônico, gás, cerâmica e indução. Gente, desconheço se tem outro tipo de fogão, tá? Então, tem aqui essa panelinha, tem essa parte que eu já mostrei e temos aqui essa parte que é o suporte em si do nosso fundi. Gente, que luxo, né? Já pensou ter esse produto em casa? Que maravilha! Então, numa hora que você for fazer o seu fundi, primeiro, você vai fazer o molhinho à parte, tá? O molho que você desejar, vai colocar água aqui dentro, que eu oriento, esquenta a água primeiro, tá? Coloca aqui uma quantidade de água que você desejar, esquenta, coloca a água já quente no seu fundi, acende seu foguinho, coloca ali, aí você derrete, põe aqui, né, ou derrete chocolate, faz a parte do fundi, ou salgado, já coloca aqui, né, encaixa, bonitinho, a partezinha de cima, e aí já vem com seus espetinhos, né? Em casa, quando eu e o Fred fazemos fundi, na verdade, quando o Fred resolve fazer o molho maravilhoso dele do fundi, eu faço o restante das coisas, né? E a gente pica carne, né, pica franguinho, linguiça, calabresa, né? E aí eu gosto de colocar até nas clírias em volta, né, que dá uma impressão, né, fica aquela mesa bonita, né, gente? Eu tenho um aparelho desse aqui, que eu ganhei de casamento, mas não é o da Tupperware, eu amo o nosso, até quando chegou esse, deu aquela vontade, mas, gente, o meu aparelho de fundi, ele só não é Tupperware, porque ele é bem completo, igual esse, ele é bem robusto, sabe? É lindo o nosso, então não dá pra, né, abrir mão. Aí no Fred falou, nossa, eu falei, nossa, se eu não tivesse o meu, né, e ainda a gente tem mais dois pequenininhos, então a gente tem um grande e dois pequeno, olha só. Então vamos ficar, vamos deixar isso aqui pra vocês, tá? Então, eu não sei se quando você estiver vendo eu vou ter rifado, ou não, mas entre em contato, se tiver ainda, será o maior prazer, né, vender pra vocês o número da rifa, tá bom? Um beijo pra vocês, um excelente dia, uma excelente semana, até mais, curta o vídeo se não curtiu, compartilhe, se inscreva no canal, galerinha. Beijão da Gi, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!